E atenção, se você tem o S parcelado da Shopee e já utilizou o seu limite e depois foi repensar e observou que a taxa de juros é abusiva, hoje eu tenho pra você uma solução dentro do próprio aplicativo da Shopee, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai economizar muito aí com o seu S parcelado da forma que eu vou te mostrar. Fala pessoal, se virem aqui chegando com mais um vídeo pra vocês, galera, e hoje sem enrolação, vou compartilhar com vocês o aplicativo da Shopee, mais especificamente o S parcelado, que é aquele crédito que a Shopee está liberando para os clientes comprarem aí dentro do aplicativo, ok? Só que muitas das vezes a taxa costuma ser bastante elevada, ok? E hoje vou te mostrar, se você comprou dentro da Shopee com o S parcelado e viu que de fato pagou muitos juros, a única solução que tem pra você é estar conseguindo aí reduzir esse juro e antecipando parcelas, ok? E sim, galera, vale muito a pena fazer antecipação da parcela, pois o desconto que você ganha é bem bacana, tá? Sem enrolação, vou te mostrar na prática quanto você pode ganhar com a antecipação de parcelas, ok? Nesse exemplo, vou estar utilizando aqui o aplicativo Shopee da minha esposa pra simular pra vocês como funciona o procedimento. Basicamente, após entrar no aplicativo da Shopee, já logado, você vai vir lá na opção Eu, né? Na última opção, no canto inferior direito. E aqui nessa próxima tela você vai escolher a opção S parcelado, né? Aqui a gente observa que ela tem apenas R$29,00 disponível por conta de já ter utilizado aqui o outro valor, tá? E aqui, galera, que está o segredo nessa tela, né? Você vai clicar aqui na opção Pagar antecipado. Olha só, galera, o que vai acontecer, ó. Aqui vocês observam, né? É que ela tem algumas parcelas aqui no valor de R$41,00. Bom, pessoal, vamos supor aqui que ela quer pagar essa parcela do mês de junho, né? R$41,59. Então, você vai dar um toque aqui na tela. Na sequência, você vai vir na opção Pague Agora. E aqui vocês observam, né? Que a parcela que era R$41,00 foi para apenas R$29,02. Então, aqui ele já informa qual será o valor de desconto. Nesse caso, ela vai economizar R$12,57, né? Quase R$12,60. Então, um descontarço aí bacana, ok? Agora, vamos supor que ela queira pagar duas parcelas, né? A de junho e também a do mês de julho, que daí é R$82,00, R$83,00 mais ou menos, né? Pague agora. Então, aqui vocês observam que de R$83,00, ela vai pagar apenas R$59,42, né? É um desconto aí de mais de R$20,00. Então, galera, se você comprou utilizando esse parcelado da Shopee e depois se arrependeu por conta da taxa de juros estar muito elevada, muito abusiva, você pode fazer a antecipação da parcela, tá? Vamos supor que você comprou hoje e a primeira vai pagar daqui a 30 dias, você pode fazer o pagamento antecipado, né? Você já paga uma hoje e fica sempre pagando uma adiantada e com isso você vai ganhar um descontaço no final da sua compra bem bacana. Se você gostou, então já deixa aí seu like, se inscreva nesse canal e não se esqueça de participar do nosso grupo de WhatsApp e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Lembrando que é totalmente gratuito para você participar e interagir à vontade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho